Música Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco na Docton TV conversando hoje com o egresso do nosso curso de Direito e agora advogado Lucas Carlos Lucas, seja bem vindo ao nosso programa, muito feliz em te receber aqui você que teve uma trajetória acadêmica muito interessante no nosso curso já está advogando há dois anos, então é importante essa sua experiência para a nossa comunidade acadêmica para o nosso egresso que está nos assistindo, para os estudantes de um modo geral do curso de Direito então eu queria dizer que é da satisfação em te receber, seja bem vindo ao nosso programa Bom dia professor Oscar, é uma satisfação enorme poder retornar a essa casa depois de quase dois anos é um lugar onde eu fui muito bem acolhido e principalmente poder estar com você aqui no seu programa hoje Lucas, a gente aqui tem como praxe, quando a primeira vez aqui como entrevistado do próprio entrevistado contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional então conta para a gente, conta para os nossos telespectadores como é que foi a sua história aí na faculdade e agora no início da sua carreira como advogado Bom, de maneira bem resumida, eu concluí o ensino médio em dezembro de 2012 e já no primeiro semestre de 2013 eu ingressei aqui na faculdade, no curso de Direito e depois aí de dez períodos de muitas experiências, ótimas experiências acadêmicas até mesmo experiências pessoais, período de muito aprendizado eu concluí o curso no segundo semestre de 2017 e também tive a necessidade de antecipar a minha colação de grau que aconteceu acho que dia 22 ou dia 23 de dezembro, salvo melhor juízo e assim, foi uma experiência fantástica na minha vida o curso de Direito como pessoa, a transformação, foi uma coisa muito bacana eu me comparo a minha pessoa hoje com a pessoa que eu era antes do curso e a gente vê assim, o quanto que é importante o estudo na vida da pessoa a dedicação, o aprendizado, isso é de extrema importância na vida de todo cidadão o que você fazia antes de começar o curso de Direito? bom, antes do curso de Direito e até mesmo durante um certo período do meu curso eu sempre residia desde criança na área rural, que é de Caratinga e eu trabalhava na roça mesmo, sabe? eu trabalhei com plantação de café, de tomate, de outras coisas mais e depois de ir mais ao final do curso foi quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio no fórum depois do fórum eu fui para a Defensoria Pública aqui de Caratinga e depois também tive a oportunidade de entrar no escritório de advocacia no mesmo período que eu estava na Defensoria Pública então foi essa mudança radical essa mudança radical que eu tive aí na minha vida e foi aprovado o exame da ordem ainda durante o curso, no nono período foi uma experiência também muito interessante porque a partir do nono período os alunos já podem participar do exame a gente tenta incentivar os alunos de um modo geral a serem aprovados antes mesmo de concluírem o curso para que eles possam fazer as escolhas posteriormente com mais tranquilidade com você não foi diferente, né? desde o início da faculdade eu sempre tive o objetivo de ser advogado eu nunca cogitei outras profissões, talvez no futuro pode ser que eu venha mudar mas desde o início do curso eu tinha em mente que eu queria ser advogado e justamente por eu não ter uma outra profissão que me assegurasse uma renda até um dia eu passar na UAB eu sempre tive um foco e uma determinação de que eu precisava passar no exame da ordem no nono período ou no décimo para que logo que eu formasse eu pudesse começar a trabalhar era uma necessidade na minha vida e a partir daí eu conduzi os meus estudos já sempre focado nesse objetivo aí no nono período eu fiz a inscrição para o exame de ordem eu e os demais colegas de sala, acho que uns 4 ou 5 e graças a Deus a gente teve um bom resultado conseguimos ser aprovados no nono período E o TCC, como é que foi a experiência com o trabalho de conclusão de curso? O que você escreveu? O que te motivou a escrever sobre o assunto que você acabou escolhendo? O TCC também foi uma experiência excelente eu sempre tive muito medo do TCC durante o curso mas quando eu cheguei no momento de fazê-lo eu vi que não era tudo aquilo que a gente pensava no sentido de dificuldade basta você ter determinação e escolher um tema que você domina de uma área que você gosta você vai ter facilidade em fazer o seu trabalho como eu sempre gostei muito de direito penal e processo penal e sempre pesquisei muito jurisprudência também sempre que eu tenho dúvida a respeito de algum assunto geralmente o primeiro lugar que eu vou é no site dos tribunais para pesquisar jurisprudência aí uma ocasião eu estava estudando a respeito de um tema que o professor Dario tinha falado em sala de aula que era sobre a súmula 691 do STF e estudando sobre esse tema eu acabei chegando ao tema da minha monografia que está bem ligado também para essa súmula que é sobre a inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional o trabalho foi desenvolvido na ideia de fazer um estudo crítico sobre essa jurisprudência levando em conta principalmente a necessidade de se interpretar a constituição como um todo e não artigos isolados e também a necessidade de assegurar de forma célere o direito de quem está preso ou na eminência de ser preso essa discussão ela vai no sentido de garantir ao jurisdicionar de um modo geral a possibilidade de buscar ali a salvaguarda da sua liberdade então você fez uma crítica relacionada a essa inadmissibilidade, é isso? é isso, a crítica foi que havendo o perigo ali em relação a sua liberdade o sujeito pode lançar a mão desse remédio constitucional previsto na constituição o que é que aconteceu? a partir da promulgação da constituição de 88 a vedação ao habeas corpus substitutivo que existia na constituição anterior ela foi retirada do texto normativo e com isso os tribunais superiores sempre aceitaram a impetração substitutiva da via recursal própria mas isso foi até 2012 quando a primeira turma do STF no julgamento de um habeas corpus que não lembro de cabeça ou número mudou a jurisprudência negou a aplicação do entendimento do próprio Supremo e não admitiu o habeas corpus impetrado em substituição ao recurso ordinário falando da inadequação da via eleita que é o termo que eles utilizam e fala da inexistência de previsão legal e a partir daí esse entendimento irradiou também para a jurisprudência do STJ que é ferrenho na aplicação desse entendimento o STF depois disso até relativizou e passou a admitir em alguns casos mas o STJ manteve a aplicação sem exceção e a partir daí surgiram as divergências, as inúmeras críticas porque o recurso ordinário constitucional que foi o recurso que eu me limitei a comparar ao habeas corpus na minha monografia recurso nenhum na verdade tem a celeridade que o habeas corpus tem pela própria tramitação do recurso então como se trata da liberdade de um cidadão você tem que ter meios céleres e ágeis de assegurar esse direito eu sempre escutei muito essa controvérsia sobre a alegação de que seria o uso indevido do habeas corpus que é aquele uso de qualquer maneira e na verdade o habeas corpus ele tem um objetivo claro que é resguardar aí a questão da liberdade e foi esse tema que de um modo geral que te levou para a área criminal você gosta de atuar na área criminal atua em várias áreas mas uma frente importante que você atua hoje é essa área esse tema de alguma forma te conduziu? como eu falei eu sempre gostei muito de direito penal e processo penal e as vezes na medida que você vai estudando mais você vai tendo um amor ainda maior pela área apesar de que o direito penal você pegar a teoria e a prática você tem uma realidade totalmente diferente mas a monografia influenciou muito e o estágio também porque o período, o curto período que eu tive de estágio no fórum foi na vara criminal e de execução penal depois quando eu estejei na defensoria pública fazia área civil e criminal mas eu sempre gostei muito da área criminal e acaba que depois também os passos seguintes acabaram me direcionando para a área criminal mas como eu até havia comentado com você eu não me intitulo um criminalista porque a gente trabalha em outras áreas também mas o direito penal é uma área do direito que eu sempre gostei muito durante a faculdade como é que foi a experiência assim com as apresentações de trabalhos essas experiências no sentido de movimentar o discente para uma prática reflexiva mais ativa como é que foi a sua experiência e se essa experiência você ter se isso contribui para o que você faz hoje professor as experiências elas foram ótimas eu sempre tive consciência das minhas limitações e das minhas dificuldades inclusive era uma coisa que eu sempre pensava no meu futuro era justamente nessas limitações que eu tinha mas no decorrer do curso com a apresentação de trabalhos o próprio Grulis e trabalhos em sala de aula debates com os amigos isso me ajudou muito a desenvolver um raciocínio a poder ter um raciocínio jurídico aperfeiçoar o raciocínio jurídico a cada tempo isso para mim de modo geral foi muito bom como aluno e profissionalmente também e agora como profissional como é que foi o seu início a questão do escritório as audiências como é que é essa relação dentro do fórum como é que você enxerga isso olhando o Lucas hoje assim o início de toda profissão ele é muito árduo e o profissional liberal ele ainda conta com a questão da insegurança até mesmo financeira que é um quesito a mais que ele tem para enfrentar mas essas dificuldades algumas dúvidas que todo profissional tem no início da carreira graças a Deus eu consegui amenizar isso justamente em razão do estágio que eu havia feito então às vezes assim pequenas dúvidas eu já havia passado por aquilo no decorrer do estágio isso me ajudou bastante e a profissão em si vou me limitar a falar da advocacia que é a área que eu estou atuando ela requer sim uma dedicação do profissional e você tem que ter muito amor por aquilo que você está fazendo você trata do direito à lei você depende de tudo de todos então é importante você ter paciência você lidar bem com as pessoas no ambiente forense na delegacia qualquer lugar que você for para você ser um profissional respeitado e respeitar também as pessoas que você tem que lidar no seu dia a dia e a questão a relação com os clientes que você falou como é que é esse momento inicial em que você às vezes não tem não é tão conhecido e depende de uma clientela para poder atuar como é que foi o início dessa relação o que ajudou o que contribuiu para que você pudesse começar a ser conhecido esse início é uma mistura de sentimentos você tem a empolgação a felicidade de estar começando a exercer sua profissão e tem também como a gente falou essa insegurança e a primeira dificuldade que você depara é justamente essa daí você tem que ter clientes para você exercer sua profissão ter sua renda mas aí o que acontece como no início eu tive a oportunidade de integrar um outro escritório que eu trabalhava na época a partir daí eu fui indicado por algumas pessoas pessoas que já eram amigas que desde o curso às vezes já procuravam para tirar uma dúvida saber a respeito de determinada questão essas pessoas começam a te procurar depois de um tempo ficar sabendo que você está atuando na área como profissional e eu sempre achei de extrema importância você tratar bem o cliente independente se você vai fechar o serviço ou não se vai te dar um retorno financeiro ou não porque você depende muito da indicação das pessoas você depende da admiração das pessoas o profissional liberal ele depende disso então com o tempo um indica o outro indica e a partir daí foram surgindo os clientes e também a gente tem essa dificuldade de ter uma estrutura de escritório no início mas eu tive uma excelente oportunidade foi quando o meu sócio doutor André Gustavo já esteve aqui no programa ele montou um novo escritório e a gente trabalhava junto desde do último semestre da faculdade quando eu comecei um estágio no escritório dele ele montou um novo escritório e me convidou para ser sócio dele fez uma proposta muito interessante e a partir daí graças a Deus eu pude firmar os meus passos iniciais e o que você vai deixar como indicação literária de leitura para a nossa comunidade acadêmica para o nosso agresso para os profissionais de direito de modo geral aquilo que de alguma forma contribui para o seu trabalho professor tem uma obra que eu cito muito na prática da advocacia criminal que é o livro Direito Processual Penal do professor Aurí Lopes Júnior é uma indicação que eu deixo para os estudantes e para os defensores criminais de modo geral seja o advogado defensor público o professor Aurí Lopes Júnior é um jurista renomado em todo o país e como ele é de uma posição muito garantista ele aborda o processo penal de uma forma muito crítica até porque o código é de 1941 se eu não me engano então assim eu acho que é uma obra extremamente importante para todo profissional do direito que atua na área criminal principalmente para o estudante também é uma obra excelente mas principalmente para quem pretende atuar na área criminal como defensor é uma obra indispensável e qual é a questão para a reflexão que você vai deixar também para o nosso estudante de direito hoje antes disso vou até pedir desculpa por não ter trago a obra física porque eu optei pelo livro digital como eu te falei que eu cito muito minhas petições isso acaba facilitando no dia a dia com relação a reflexão professor eu acho que uma indagação que ela é devida a todo profissional e a todo estudante que consequentemente pensa em ser um profissional acho que ninguém está estudando só por estudar a pessoa deve pensar o seguinte indagar a si mesmo como eu estou cumprindo com a função social da profissão que eu exerço e quem vier a exercer a profissão no futuro porque muitas das vezes a gente vê profissionais ou futuros profissionais que estão muito focados na questão financeira o aspecto financeiro e até mesmo o status de uma determinada profissão mas a pessoa esquece que toda profissão ela tem uma função social também o que eu acho que é de extrema importância você ter isso em mente todos os dias da sua vida quando você sai para trabalhar porque um profissional mal preparado e descompromissado com a sociedade ele traz enormes prejuízos para a sociedade ainda que não seja uma coisa vultuosa aparentemente mas você depara às vezes com funcionários isso em diversos setores não estou falando só na área do direito que a pessoa não atende bem o cidadão da forma devida não presta um atendimento adequado e isso acho que se dá em razão da pessoa não ter essa consciência da função social do trabalho que ele exerce fica aí a reflexão do doutor Lucas é de extrema importância ter isso em mente a função social é importante não pode ser só dinheiro não pode ser só interesse é lógico todo mundo visa a questão financeira porque nós vivemos num mundo capitalista o próprio artigo 170 da Constituição vai falar que a iniciativa econômica tem como finalidade justiça social não tem problema algum ganhar dinheiro faz parte é até necessário a gente tem que conquistar os nossos desejos mas a justiça social está aí para a gente poder de alguma forma alcançar e fazendo só um adendo o que você comentou a respeito do livro digital as novas tecnologias são isso a gente tem os livros físicos que tradicionalmente eram utilizados hoje a gente tem essa vertente aqui na faculdade por exemplo a gente tem a biblioteca virtual agora é recente não é da época que você estava como aluno mas os alunos hoje tem acesso a biblioteca virtual com as obras atuais mais de 4 mil títulos em todas as áreas de todas as disciplinas para poder facilitar justamente o acesso do estudante ao conteúdo necessário para poder ter o aprendizado então não há problema algum não ter a obra física a obra física mas a gente poder demonstrar ali a capa mas é a vertente que todo todo profissional da área jurídica tem que lançar a mão porque vai facilitar com certeza o seu trabalho eu até prefiro o livro físico para a leitura né mas para facilitar na citação em petição eu optei pelo livro digital na correria do dia a dia às vezes um pouquinho você puder adiantar já é muita coisa né Lucas eu queria agradecer muito a sua participação dizer que esse espaço aqui vai continuar de portas abertas para novas discussões foi uma honra te receber aqui hoje eu que agradeço pelo convite fico muito feliz em poder retornar aqui na faculdade e principalmente como falei de participar do programa que tem sido muito bem conduzido pela sua pessoa eu agradeço também ok programa direito em foco se despede até o próximo encontro e aí Obrigado.